Salve, salve moçada, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui, vamos começando mais um vídeo. Bom, é o seguinte, muita gente perguntando como é que entra no servidor. Eu vou fazer o procedimento na data de hoje, e esse procedimento pode mudar a cada 15 dias, que é a data que a gente atualiza os mods do servidor. Isso mesmo, geral, a gente só atualiza o servidor a cada 15 dias, porque é muito frustrante você entrar no servidor e ter que ficar atualizando o mod todos os dias. Isso aí é barra pesada, então a gente se programa durante 15 dias, e nesses 15 dias a gente vai colocar os mods que são mais bem-vistos, retirar os que estão bugados, corrigir todos os erros e assim por diante, beleza? Bom, primeiramente quero agradecer toda a galera que é da staff do Mundos EMS, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo empenho de vocês, porque o servidor e tudo que a gente faz aqui só é possível pela ajuda de vocês, pelo trabalho árduo de todos nós, ok? Parabéns aí e vamos que vamos. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que faz para entrar no servidor, e eu vou atualizar um save agora do save simulado com os mods, então vocês peguem a sequência certinha para vocês não errarem. Aqui na descrição vai ter um link que vai levar vocês direto para o Discord do Mundo GMS, e lá no Discord tem toda a lista, então como eu disse para vocês, esse é um vídeo atualizado de hoje, qualquer alteração vai estar lá no Discord, tá bom? Então, independente de qualquer coisa, clica ali nesse link do Discord no final desse vídeo, para você ver se mudou alguma coisa, se tem algum mod novo, se tem algum pack novo, e lá vai estar disponível também todos os links para vocês baixarem os mods, ok? Bom, enquanto eu vou abrindo aqui, a primeira coisa que vocês têm que entender é o servidor, ele é base para o mods, então você tem que ter todas as DLCs de expansão de mapas. Gente, não vou ficar falando o nome das DLCs aqui, porque vocês já sabem, né? Para vocês comprarem, vocês vêm aqui em páginas da loja, você vai vir aqui embaixo, vai clicar aqui em todos, e aqui você vai ver as DLCs, ó, Ibéria, Black Sea, Baltic Sea, Itália, França, Escandinávia, GONGISTE, precisa também da Especial Transporte, e precisa também dessa DLC aqui, ó, Gabine Acessórios, ok? Entenderam aí, pessoal? Precisa da Gabine Acessórios, precisa também da Especial Transporte, e todas as DLCs de expansão de mapas, tá bom? Isso aqui são paint jobs, paint jobs não são obrigatórios, ok? Bom, vamos lá agora para dentro do game, eu vou estar atualizando o save, e vocês vão ver como é que é. Eu vou clicar aqui em gerente de mods, isso vai acontecer para você que está fazendo um save novo, ou até mesmo para você que vai editar o seu save, né? Você vai editar aí o seu save. Bom, vamos lá, vamos começar de baixo para cima, deixa eu ver se está mostrando ali, está tudo certinho? Tá. De baixo para cima nós temos um mod chamado No Road End, esse mod aqui ele tira todas as barreiras do servidor. O que são as barreiras, mister? Aqueles xzinhos, tira todos os x, tá bom? Nós vamos entrar com a sequência do ProMods, ProMods vocês vão baixar em promods.net, tem todas as informações lá no Discord, link direto para vocês irem lá para o site, tá bom? O ProMods é gratuito, ok, pessoal? Vou deixar lá também o link para vocês verem como é que faz para baixar o ProMods, cadastrar no site e baixar os arquivos. Nós vamos entrar com a sequência do ProMods, Models, Package, 3, 2 e 1, depois o Median, depois o Map, depois a Def e depois o Assets. Vamos dar uma paradinha aqui na Def? Na data de hoje, da gravação desse vídeo, nós estamos usando uma Def única, porque a Def da Steam ainda não foi atualizada para 2.70. Caso ela se atualize, você tem que usar essa Def aqui que eu vou mostrar para vocês agora, quer ver aqui, ó? Vou achar ela aqui nesse 1 milhão de mods inscritos. Aqui, ó. Essa Def aqui, ela vai ser atualizada para 2.70. Então, quando ela for atualizada para 2.70, nós vamos usar essa Def aqui da Steam, tá bom? Mas, por enquanto, ela não foi atualizada. Então, nós fizemos uma Def única no site do ProMods e disponibilizamos ela no link direto lá no Discord. Beleza? Bom, depois nós temos aqui o Middle East, Def e depois o Assets. Nós temos o T-Create Step, que é o Def e depois o Assets. Depois nós temos o Gabine Acessórios do ProMods. O link também vai estar lá no Discord, tá bom? Depois nós temos os nossos packs de mods, que também podem sofrer alterações, porque nós estamos atualizando. Vocês estão vendo que não está aqui o pack 1. Ele vai estar aqui em cima, se ele for atualizado. Então, confiram direitinho lá no Discord quais são os mods que estão e qual é a sequência. Lá no Discord vai estar escrito a sequência certinho para vocês, do jeito que eu estou mostrando aqui, tá? Nossos packs de mods. 4, 3, 2, ok? O Man, ele vai para um desses packs aqui, tá bom? Na verdade, todos os mods, eles vão para os packs. O objetivo é eles estarem dentro dos packs. Marcos Eduardo está fazendo um trabalho fantástico de atualização dos packs. Então, tudo isso aqui, que vocês vão ver daqui para cima, são mods que estão obrigatórios no server, mas que eles vão estar dentro dos packs em breve. Só conferir no Discord, no link que está aqui na descrição. Bom, o Man, o Low Deck, depois vocês têm o Tree e as árvores em 4K, depois vocês têm o Street Lamps. Esse mod, esse mod e esse mod, não, esse mod e esse mod são da Steam. O Man vai estar no link dos demais mods lá no Discord. E daqui para cima, nós temos mods opcionais. Por quê? O servidor agora, ele é de mods opcionais. Então, mods de som, física, interface e skin são opcionais. Você vai colocar os que você gostar. Mas para isso, você tem que saber se o mod, ele é um mod opcional ou não, tá bom? Então, se informe na hora que você for baixar ou comprar o mod, se ele é, de fato, um mod opcional. Os mods do Rafa Sound são opcionais. Então, vocês podem usar eles como opcionais. Lá no Discord, também, a gente vai deixar um link em breve de alguns mods opcionais da comunidade do ETS para vocês baixarem e usarem, tá? Aí, os mods opcionais, eles sempre vão entrar nesses lugares aqui, onde é que está o Física no Limite do Rotas Brasil, que é um mod opcional e está disponível no cluberotas.com. Aqui, o som do Rafa, né? Que é um som que eu gosto de usar na minha Scania, no R440. E esse mod aqui em cima é o mod de clima. Por enquanto, ele é Steam e ele é obrigatório vocês usarem ele, tá bom? Então, vocês vão ter que usar esse mod aqui como obrigatório, beleza? Depois, ele vai virar mod opcional. Por quê, Mister? Porque nós vamos ter o mod de neve e o mod de chuva como opcionais. Então, se você não quiser usar nenhum mod de chuva aqui, você pode. Mas, se você quiser usar o mod de chuva, você vai ter ele como opcional. Se você quiser usar o mod de neve, você vai ter ele como opcional. Tá ok? Então, esses mods aqui são mods opcionais para vocês entrarem dentro do servidor. Bom, então, meus mods já estão todos aqui. São esses. Se você quiser colocar algum mod opcional, lembre-se. No momento desse vídeo, você tem que colocar embaixo do Bera aqui. Embaixo do Bera, você vai colocar os seus mods opcionais. Tá ok? Entre o Bera e o Streetlabs. Ok? Bom, vamos lá. Vamos clicar em confirmar mudanças. Como eu não fiz nenhuma mudança, eu vou só fechar aqui. Vou clicar aqui em continuar o jogo. Vai ter um link aqui na descrição também. Se você não sabe ativar o servidor de 128 players. Não sabe? Tem um link aqui na descrição que vai te levar para você fazer a ativação do seu server de 128 players. Tá bom? Essa câmera minha aqui está torta. Pera aí. Aí. Então, vai ter um link aqui de um vídeo que eu fiz. Falando para vocês como é que faz para vocês entrarem dentro do servidor de 128 players. Ok? Bom, entrou aqui dentro do jogo, você vai vir aqui em comboio, vai vir em salas de comboio, vai clicar em continuar e vai esperar então ali ele buscar as sessões. Tá bom? Isso aqui, gente, tem muita gente que já sai clicando em tudo aqui e aí não consegue fazer nada. Espera o jogo pensar. Espera. Deixa ele pensar. Pensou? Começou a te apresentar os mods, os servidores? Show. Você vai vir aqui em filtros avançados. Você vai marcar aqui, ó, sessões com mod. Sessões com mods opcionais. E em tipos de sessão, você vai selecionar servidor dedicado. Tá ok? Então, essas duas aqui e muda aqui para servidor dedicado. Atenção, clica em salvar, aplicar e ok. Beleza? Pronto. Aí você vai começar a ver somente servidores dedicados, que é o caso do servidor do mundo de GMS. Beleza? Bom, como que eu acho o servidor do mundo de GMS? Se você vier aqui, ele já estiver aqui, ó, pro mod GMS World, você já pode esperar ele ler aqui os seus mods. Se você fez a sequência igual eu fiz ali, ele vai dar tudo certinho. Tá bom? Agora, se você não fez a sequência correta, você volta lá e refaz a sequência todinha, do jeito que eu mostrei no vídeo. Coloca os seus mods opcionais entre o Bera e o Streetlamps, ali no meio. Tá ok? Depois você volta aqui. Porque se você vier aqui com sequência errada de mods e querendo entrar com mods opcionais, quando você clicar aqui em ativar mods da sessão, o que vai acontecer? Ele vai tirar os seus mods opcionais e vai deixar somente os mods que são obrigatórios dentro do server. Tá ok? Então, volta lá se você não fez... Reorganiza os seus mods do jeito certo e depois vem aqui. Eu vou deixar também lá no Discord o código do servidor, pra você entrar no servidor mais fácil. Aí você vai clicar ali em cima em procurar. Tá vendo ali em cima procurar? Você vai colocar ali o número, o código do servidor. Pronto. Eu tô dentro do servidor agora. Nesse exato momento nós temos aqui o Rodrigo Ponce, o Jensen, o Hugo Freitas, o Fox e eu. Estamos aqui dentro do servidor. O número é esse aqui, mas eu vou deixar em aberto pra vocês clicarem lá no Discord. Porque esse número aqui pode ser que ele mude. Ele é fixo, tá bom? Mas vai que ele muda, né? Então eu vou deixar escrito pra vocês, atualizado lá no Discord. Beleza? Entramos dentro do servidor. Mister, como que funciona o servidor do GMS? Geral, quem for entrar aqui é pra entrar pra simular. Andar simulado. Tá bom? Então você vai andar dentro da velocidade da via. Você vai respeitar as regras. E principalmente, chegou numa empresa, tem um coleguinha descarregando. Espera do lado de fora da empresa. Deixa o cara terminar a manobra dele. Terminou? Você vai lá e faz a sua manobra. Que o próximo também vai te respeitar. Tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrem-se. Aqui na descrição tem um link pra vocês acessarem direto a sala do Discord. E lá na sala do Discord tem tudo explicado como que entra dentro do servidor do Mundo GMS. Tá ok? Um abraço pra vocês. Vou ficando por aqui. E eu fui!